Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo, é com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada nesse domingo, daqui a pouco às 18 horas, estádio de São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Carioca, um teste aí importante para o Botafogo, o primeiro adversário com potencial técnico melhor, né, e nós vamos poder aí ver como vai se comportar o time do Botafogo, teremos alguns desfalques aí como o Souza, né, como o Pedro Castro, mas vamos aguardar aí como que o Botafogo vai se portar hoje em São Januário contra o Vasco. Gente, é o seguinte, vamos lá, notícia de momento, Botafogo tem interesse e reunião marcada para trazer Marco Antônio do Bahia. Vamos lá, gente, é o seguinte, a informação aí é do jornal Lance e o TF também trouxe no canal dele, né, o Botafogo demonstrou interesse no meio atacante Marco Antônio, de 23 anos, atualmente no Bahia. Uma reunião na próxima segunda-feira está marcada com representantes do jogador para tentar um acordo. Lucas Andrino, empresário do Meia, estará no Rio para as negociações. Marco Antônio chegou ao Bahia, vamos lá, histórico do jogador, depois a gente vai emitir nossa opinião aqui. Ainda na base, após se destacar na Copa São Paulo pela desportiva paraense. O jogador marcou quatro gols em 27 jogos em 2020, mas na atual temporada atuou apenas 18 minutos. Vamos lá. O jogador também despertava interesse do América, de Minas, já que poderia ser envolvido numa troca com Bahia pelo zagueiro Messias, do clube de Minas. No entanto, as conversas não avançaram. Gente, é o seguinte, ontem nós citamos aqui o nome do Chico Meia, que jogou pelo Atlético Eniense, está aí procurando um clube. A verdade é única. Não conheço o futebol desse rapaz, mas é visível o apadrinhamento de alguns jogadores que chegam nos clubes. Jogador que não tem um histórico interessante, jogou apenas 18 minutos aí na atual temporada. É preocupante. É preocupante. Qual o critério para a contratação do atleta? Com a palavra diretoria do Botafogo. Então, é bem complicado, vamos aguardar os acontecimentos, o desenrolar das negociações, mas nós dos bastidores da arquibancada sinceramente não entendemos o motivo e o porquê dessa contratação. Mas, vamos aguardar primeiramente a próxima segunda, amanhã, para nós darmos uma opinião com mais ênfase aqui no canal. E aí, torcedor do Botafogo, o que você acha? Você é a favor ou contra a chegada de Marco Antônio do Bahia no Botafogo? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço, na expectativa de uma vitória do Botafogo contra o Vasco em São Januário, às 18h, para toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.